O baile já não é mais legal como antes As quadro gaga já não é como antes Nada de sumir completa, você e uma coberta Já erroba bastante, veio na hora certa Nada de sumir completa, você e uma coberta Já erroba bastante, veio na hora certa Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Mas que droga eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Mas que droga eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompeta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Mas que droga, eu me rouvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga, eu me rouvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Já é o bastante, veio na hora certa Já é o bastante, veio na hora certa O mais bravo do Youtube Já é o bastante, veio na hora certa 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 Já é o bastante, veio na hora certa